A gente não tem culpa A gente não tem culpa De ser pobre ou rico Se a gente terminar Não sei como é que eu fico Mas por que que a sua mãe Quer separar nós dois? Dois amores Inocentes Coração de adolescente Dois Dois que querem Casar e querem fazer mais um Tô à beira Da loucura Tô querendo ir Na sua rua Bater no teu portão E te levar daqui Todo mundo sabe O que a gente sente Todo mundo torce pra juntar A gente Mas os seus pais Não querem Seus pais Não querem Todo mundo sabe Que eu sinto no peito Que eu sou de família Um rapaz direito Mas os seus pais Não querem Seus pais Não querem Não sei se é a idade Ou cor da pele Não sei por que o nosso amor não serve A gente não tem culpa de ser preto ou branco A gente não tem culpa de se gostar tanto Mas por que que a sua mãe quer separar nós dois? A gente não tem culpa de ser pobre ou rir Se a gente terminar Nem sei como é que eu fico Mas por que que a sua mãe quer separar nós dois? Dois amores inocentes Coração de adolescente Dois Dois Que querem Que querem Fazer E querem Fazer Mais um Tô A beira Da loucura Tô Querendo Ir Na sua Rua Amor Bater No teu portão E te levar Tá aqui Todo mundo sabe O que a gente sente Todo mundo torce pra juntar a gente Mas os seus pais Seu pai não quer Sua mãe não quer Seus pais Seu pai não quer Sua mãe não quer Todo mundo sabe Não perco Não perco Eu sou de família Um rapaz direito Mas os seus pais Não querem Seu pai não quer Todo mundo sabe Todo mundo sabe Eu torço pra juntar a gente Mas os seus pais Não querem Seus pais Não querem Todo mundo sabe O que eu sinto no peito Que eu sou de família Um rapaz direito Mas os seus pais Não querem Seus pais Não querem Não sei se é a idade Ou o dor da pele Não sei por que Nosso amor não serve Não sei se é a idade Seus pais Não tem Seus pais Seus pais Seus pais Seus pais E não se